Essa é a história dos três porquinhos Três porquinhos, três porquinhos Essa é a história dos três porquinhos Era uma vez Os três porquinhos tinham três casinhas Todas em filinhas, todas em filinhas Os três porquinhos tinham três casinhas Era uma vez Minha casa é de palha Minha casa é de gravetos E a minha casa é de tijolos Eita! Disse o lobo Porquinho, me deixe entrar Me deixe entrar Me deixe entrar Não vou deixar, não deixo, não Não, 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 não Ah, é! Agora eu vou bufar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar E sua casa vai desabar Oh, não! Disse o lobo Porquinhos, me deixem entrar Me deixem entrar Me deixem entrar Não vou deixar, não deixo, não Não, 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 não Agora eu vou bufar e soprar 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 Não vou deixar, não, não, não Não vou deixar, não, não, não Porquinhos, me deixem entrar Ah, não, corra! Não vou deixar, não deixo, não Não, 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 não Ah, é? É! Agora eu vou bufar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar E sua casa vai desabar Você pode tentar! Diz o policial Você não pode fazer isso Não pode fazer isso Não pode fazer isso Diz o policial Você não pode fazer isso Não, 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 não E essa foi a história dos três porquês Três porquinhos Três porquinhos E essa foi a história dos três porquinhos Era uma vez Era uma vez Era uma vez Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Pra recorrer, pular, brincar e jogar Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Nós vamos com a família hoje lá Vamos todo mundo Vamos no balanço Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás De novo É como voar Quando estou no balanço Vamos tentar tocar o céu Com os pés Quem quer brincar na gangorra Eu quero Pra cima e pra baixo Vamos lá Minha barriga fica estranha na gangorra Como se alguém tivesse fazendo cosquinhas Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Pra recorrer, pular, brincar e jogar Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Nós vamos com a família hoje lá Você quer andar no carrossel Sim! Girando e girando e girando Eu fico meio tonto aqui no carrossel Mas mesmo assim não paro de brincar Vamos lá escalar a corda E subir o mais alto que puder Me sinto uma aranha nessa corda Só não pode deixar os pés tocarem no chão Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Pra recorrer, pular, brincar e jogar Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Nós vamos com a família hoje lá Nós vamos com a família hoje lá Você gosta de vegetais Vegetais, vegetais Você gosta de vegetais São frescos e bons Sim, eu gosto dos vegetais Meus vegetais, meus vegetais Sim, eu gosto dos vegetais Todos devem gostar Qual cor tem o seu vegetal preferido, Hug? Meu vegetal favorito é verde O maior verde que já viu Meu vegetal favorito é verde E me diga, quais são esses? Como brócolis e ervilinha Você quer mais? Oh sim, por favor E pepino e aipo E não esqueça o melhor, as vagens E você, Bug? Meu vegetal favorito é vermelho Bonito, super brilhante e vermelho Meu vegetal favorito é vermelho E quais seriam esses? Como rabanetes e repolhos E repolhos, pimentas doces Gosto dessas também E não se esqueça das beterrabas Pode me dar uma? Claro, pegue duas Qual é o seu vegetal favorito, Gigi? Meu vegetal favorito é amarelo Ensolarado, feliz amarelo Meu vegetal favorito é amarelo E esses são alguns Pimenta amarela, beterraba amarela Espiga de milho, um suco tão doce E o que eu gosto demais Uma grande e linda abóbora Você gosta de vegetais Vegetais, vegetais Você gosta de vegetais São frescos e bons Sim, eu gosto dos vegetais Dos vegetais, dos vegetais Sim, eu gosto dos vegetais Todos devem gostar As rodas do carro da polícia Giram, 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 giram As rodas do carro da polícia Giram pela cidade Olá, policial Olá, crianças Podemos ir junto? Claro, entrem As janelas do carro da polícia Vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo As janelas do carro da polícia Sobem e descem pela cidade Chamando todos os carros Chamando todos os carros Por favor, dirigam-se Por favor, dirigam-se à esquina da rua Beaglebee Temos uma emergência Vem de transmissão A sirene do carro da polícia faz Uh, 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 uh O motor do carro da polícia faz rum pela cidade As luzes do carro da polícia piscam, piscam e piscam, piscam e piscam As luzes do carro da polícia piscam pela cidade As rodas do carro da polícia giram, 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 giram As rodas do carro da polícia giram pela cidade Pela cidade, pela cidade 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 Pela cidade